E aí meu? Opa, tamo aí de boa, feliz e contente. Eu posso colocar play aqui? Pode? Pode. Nossa, tem vários tipos de arma, né? Só que eu só tenho o Axie. Só tem o Axie. Me explique como que funciona, meu amigo, meu parceiro, meu irmão. É tu... Eita, diabo. Que o meu dá uma piricada aqui, uma piricada. Dá uma piricada, uma piricada. Dá uma piricada. Bota, tu puxa pra baixo, ele dá um reverso assim, entendeu? Clica nele, puxa pra baixo, e aí tu... Ah, entendi, entendi, entendi. Está aqui, está aqui, está aqui. Pronto, é isso. Tá, eu comecei já, meu. Tipo, eu já tô... Eita, tô na madeirazinha, 10 horas de live. Mano, será que é difícil mesmo? E ele finca, entendeu? Ele finca nas... Nossa. Nossa, já voltei, já voltei muito. Não, mano, eu também, eu voltei muito junto contigo, então. Não tô nem zoando. Eu tô no tronquinho que tá na diagonalzinha, com o negocinho verde. Eu quero só passar essa árvore aqui. Eu quero só passar naquela árvore. Mano, é então, só aquela árvore lá, não tem como. Só aquela árvore, já não sabia o tipo do vídeo aqui, já. É um que tem um tronco, tipo, uma árvorezinha que tá em pé já. É. Pera, dependendo de como ficar agora, eu acho que vai. Foi, 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 foi. Nossa, foi. Consegui ficar no tronquinho de coisado ali. Foi, passei. Ai, meu Deus, eu caí no negócio. Ah, tá, que boa. Calma. Eu passei do tronco. Não, não. Só assim, grito muito estourado. Meu, calma. Ai, meu Deus, não. Mano, é muito difícil. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nossa, o negócio é dar a fincada ali, ó. Meu, se eu te, se eu te disser que depois desse tronco tem um, um, uma desgraça de uma tauba, pedaço de madeira infeliz, assim, que não quer sair, doido. Boa. Tô na pedra, tô na pedra, tô na pedra. Tá, eu não sei pra onde que eu tenho que ir agora. Puts. Ei, meu, agora tem uma partezinha chatinha, viu, que eu tô no barrilzinho. Meu Deus do céu, mano. Tá de boa, tá de boa. Calma, calma. Tá safe, chat, tá safe. Tá safe, tá safe, tá safe. Safe área, safe área, safe área. Boa. Ai, meu Deus. Não, não. Voltou tudo. Não, quase. Foi, mano, pro besteirinha eu poderia ter voltado tudo. Ah, não, mano. Eu acho que eu nunca mais vou sair daqui dessa parte, sinceramente. Eu acredito. Gamer, ser um gamer. Gamer, gamer, ser um gamer. Ser um gamer. Você sabe o que significa ser um gamer? Nossa, mas foi bem nas... Finca! Fincou! Mano, ui, ui. Mano, não, não. Mano, quando tu chega na pedra... Tá aí. Pita, que pari, né? Pine, pire. Por favor, mano, vai. Mano, a pedra é lisa. A desgraça dessa infelicidade... Não fica, mano. Só isso que eu queria que ficasse. Meu Deus. Eu tô no buraquinho. Tô no buraquinho da pedra, assim. Tu caiu no buraquinho da pedra? Deixa eu até ver. Eu tô... Mano, eu tô exatamente aí. Eu tô exatamente aí, meu. Não, eu vou faltar! Puta que puta, que puta que puta... Ai, meu Deus, não, 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 não. Sério, eu tô pra reiniciar. Ah, calma. Ah, não. Ah, mano. Lá e vai, eu... Lá e vai, eu voltei tudo. Nossa, cortou o gamer. Não se tira o gamer. Cortou! Deixa eu ver. Ah, tu tá aí também. Mano, quase que cortou, velho. Quase que cortou. Mano, eu quero muito voltar contigo. Mano, eu tenho que entender os fatos aqui, que assim, não dá. Temos um machado. Se o machado, ele tem um negocinho que pesa... Peraí, será que dá pra fazer isso? Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Ele vai girar quando tu jogar pra cima. E a gravidade vai ajudar ele a girar e vai cair no chão. E eu vou ficar com raiva. Certo. Então você vai ficar com raiva. Resumindo. Então, resumindo, tem que se concentrar pra fazer o giro certo. O giro gamer. O giro gamer. Tem que ser o giro gamer nessa situação. Ah, não. Nossa, conseguiu. Conseguiu. Ai, meu, tô fazendo isso por ti. Eu cheguei no barrozinho, no barrozinho. Mano, agora não vacila, porque eu caí daí. Eu fui de primeira pra aí e eu vacilei demais, meu. Relaxa. Todo mundo é de boa. Não, não, mano. Meu, eu vou tirar um print de como o meu negócio ficou não gamer. Isso aqui não é nada gamer, doido. Ficou não gamer. Mano, o que eu faço, doido? O que eu... Não tá gamer, doido. Isso aqui, se eu for botar uma bimbadinha ali, vai cair embaixo. Mano, minha agonia vai tá doendo em mim. Tá doendo. Tá doendo em mim. Ah, ah, eu consegui passar. Foi gamer. Eu consegui passar. Foi gamer, foi gamer. Mano, essa parte tem que ser muito gamer, doido. Eita, o bicho brimboa ali, ó. Ai, meu Deus. Que chutinho dele. Não, eu caí gamer. Ai, quase que eu caí gamer. Mano, quando o cara cai gamer. Não. Mano, meu, 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 é sério, eu tô zicado. Não dá pra sair. Só dá pra sair pro outro lado, meu, é sério. Foi bom te conhecer, mas eu vou ter que fazer a atrocidade de... É isso mesmo que você está pensando. Ficar, tipo, mais tranquilo gamer. Ah, consegui sair, consegui sair pelo menos. Nossa, mas 2019 vai ser muito bom, cara. Passei. Passou no barril? Não, tô no barril, tô no barril, tá doida? Aí... Ah, nossa. Meia um. Eu vou só printar porque eu quero deixar isso bem... Nossa. Tá perfeitinho, mano. Ah, passei. Passei. Passou do barril? Passei do barril e voltei lá pro fim dos infernos. Icaro, eu preciso só de um momento de concentração, ok? Se você quiser ver, pode assistir. Eu preciso só de um momento de concentração aqui. Eu vou até ver, eu vou até assistir. Calma. Pode assistir, calma, calma. Em uma escala de 0 a 10, por que não ser mais do que esperam de nós? Por que não ser extraordinários? Por que não ser invencíveis? Eu acredito mesmo. Acredito que existem duas coisas que carregamos em nosso íntimo. De 0 a 10, qual acha ser o seu grau de vontade? Esta é uma pergunta de difícil resposta. E o melhor de tudo é que a força de vontade depende da sua vontade. Quer ser lembrado? Seja memorável. Puta que pariu. Quer realizar seus sonhos? Comece a agir agora. Puta que pariu. Eu tô chorando. Comece a fazer agora. O negócio só caiu. Só caiu, mano. É que tem vezes que é porque eu não ouvi o InnoGamer. Meu jogo travou. Tu tá livre. Eu tô livre pra mim. Não, não, não. Não, não, não. Ele não falou isso, galera. Ah, eu vou ter que iniciar o jogo, é isso? Ah, eu adoro. Pô, eu nem mexo mais. Eu queria, velho. Eu vou tentar mais uma vez. Mano, tem a Shuriken. Tem a Shuriken, tá zoando? Eu liberei a Shuriken. Eu acho que é o tempo. Eu acho que é o tempo, meu. Pode jogar com o Shuriken. Pode jogar com o Shuriken. Nossa, a Shuriken é horrível. Eu acho, não sei. Vou dar play, então. Nossa, a Shuriken não é horrível. Sério? Vou dar play, então. Ela é muito boa. What the fuck? Ela é muito boa. Eu tô passando muito. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. A Shuriken agora. Mano, mano, a Shuriken é gamer. Olha isso, eu sou o Speed Spinner. Mano, ela é muito boa. Mano, eu tô no level 50. Eu zerei o jogo, zerei. Eu subi lá do negócio pra cima, já era. Já tô no outro jogo, já. Que isso? Eu não sei nem onde... Mano, eu tô muito longe. Mano, o hack, velho. O hack, mano. Para girar. Para girarzinho. Eu caí lá no começo. Calma, 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 calma. Me espera, me espera, me espera. Eu tô muito, tipo, longe também. Meu filho, esperar. Tu tá louco. Nossa, eu voltei pro começo mesmo, foda. Parabéns, o que eu tô me zicou aqui. Nossa, você fez o pipiripo agora. O pipiripo que fez agora. Mano, eu não sei pra onde que tem que ir agora. Eu cheguei num ponto. Eu cheguei pro começo, né? Para, não. Ah, não, não, não. Calma, ela tá aquela difícilzinha, viu? Ou a gente... Não, a gente é muito, muito ruim. Ah, eu tô na escada de metal. Ela não para. Ela tá girando muito devagarzinho. Calma, tá de boa, tá de boa. Tem um barril que se mexe. Putz. Não, não. Ah, não, calma, não. Nossa, foi bem na pipiripipo. Eu entrei num lugar que não era possivelmente... Eu fiquei errado. O jogo não foi programado pra eu entrar nesse lugar. O cara entrou na... Na nossa empresária. Calma, tá de boa, tá de boa. Mano, a... A física do jogo... Muito obrigado. Ah, não, mano. Ela é muito... Mano, ah... Mano... Tu passou muito da escada lá? Tu passou da escada? Passa, passei. Eu não sei onde é que eu tô, na real. Eu não faço a menor ideia. Caí no começo, meu. Você tava nem perto. No começo. Ah, não. Eu caí... Sabe onde é que eu tô? No maldito barril desgraçado. Que a gente não consegue passar com machado. Nossa senhora, velho. Eu não acredito que eu vou me matar hoje. Ah, velho. Eu sei, meu. Eu sei, meu. Eu te entendo, meu. A parada é doido. Pera. Que eu ficar até quieto agora. Ah, não, velho. Ah, não. Eu passei demais. Mano. Pum. Pum. Puru. Puru. Ah, vai fazer isso comigo. Vai fazer isso comigo mesmo. Vai fazer isso comigo. Vai fazer isso com... Pula. Nice. Calma. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Ela fez isso comigo. Ela sempre faz isso comigo. Mas eu burlei o sistema de todos... Ah, não. Não burlei, não. Mano, eu fui lá pra peida. Eu voltei lá pro início de todos os jogos. Acho que a gente vai passar aí, cara. Tu acha que a gente vai? Mano, nem com a Shuriken, doido. Eu pulei pra foto daqui. Não, mano. Mano, ali era madeira. Por que que não finca? Jamais deve existir nada que você tá tentando na sua vida. Entendeu? Porque a ideia desse jogo é justamente fazer isso. É colocar vários obstáculos aleatórios. Porque a vida é isso. A vida é um monte de obstáculos aleatórios. Então quando você vê vários obstáculos, você fala assim... Não, eu vou desistir porque isso não faz sentido. O que que esses barril tu tá fazendo na minha vida? Entendeu? Essas pedras no meio do caminho na minha vida. Não preciso, tá ligado? Passar por isso. Mas tu precisa. Mas tu fala assim... Não, cara. Nada a ver isso aí. Eu vou é fazer porque quando eu fizer, aí vai ser louco, velho. Imagina eu consigo. Quando eu conseguir. Aí você vai, velho. Você entendeu? Isso aqui é a verdade da vida. Um pau. Um pau. Tu já pensou nisso? Ai, velho. Pra onde que eu tô indo? Eu não sei. Eu tô subindo só. Exato. Que nem a vida. Você não sabe como tu tá indo. Eu não... Mano, é porque tem hora que você esquece do mapa. Você esquece como que o mapa... Ficou no metal. Sério? Aham. Eu não sei. Foi tão ignorante o negócio que ficou no metal. Quebrou. Você quebrado a pontinha dela. Eu quebrei o jogo. Quero ir pro começo agora. Não quero mais pro final, não. Quero ir pro começo agora. O objetivo de tudo é você se encontrar... Eu não consegui ir pro começo. Pra você se reencontrar, se reinventar. Pra isso você tem que conhecer suas origens. Olha aí que poético. Eu sou incrível. Eu sei. Agora bateu forte. Agora que... Mano, vamos lá. Tá bom, tá bom. Tá bom. Cheguei no começo. Ganhei. Ganhei. O objetivo é agora ir pro começo. Ganhei. Eu achei... Eu cheguei no bicho que se move. Nossa, ganhou também. Ganhou. Todo mundo ganhou. Ninguém perde nunca. Tá, calma, calma, calma. Gente, gente. Só os prós. Só os prós. Eu vou ver agora se você... Tem um caldeirãozão aqui embaixo. Eu quero ir pra ele. Diga lá, meu parceiro. Chegando no começo. Pelo menos eu cheguei uma vez na minha vida num barril que se mexe. Ah, não. Ah, 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 ah. Ah, ele tá louco. Ela vai bem devagarzinho. Ela vai ser sádica. Vai ser sádica. A Júlia que é sádica. A Júlia que é sádica, velho. Travou o jogo do nada. Como é travou? Opa, travou, velho. Chega, pipocou aqui um pouquinho. Eu preciso ver. Ah, não estou. Espera só, sabe? Eu não consigo ver. Mano, deixa eu ver contigo. Só pra eu ficar bem. Vamos, vamos, vamos. A gente precisa, pra gente ficar bem. Tchau, tchau.